Essa nova lei que hoje V. Exª sanciona traz diversos avanços para essa atividade. Moderniza o setor, desburocratiza, traz segurança jurídica. Eu não tenho dúvida que isso vai fortalecer muito o turismo do Brasil e o mais importante, vender nossas belezas do litoral ao sertão, do Iapoque ao Chuí, porque o Brasil é muito bonito. É importante, presidente Lula, que matérias como a nova lei geral do turismo, que traz inovações, fortalecimento, perspectivas, aberturas de espaço e fomento para que a nossa estrutura completa de estrutura turística se fortaleça. Permite avançar na missão a mim confiada pelo senhor, tornar o turismo uma ferramenta de desenvolvimento que ajude a alavancar a economia e melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro. E estejam certos de uma coisa, eu só votei a ser presidente da república, porque eu acho que um país do tamanho do Brasil não podia continuar andando para trás. E que esse país votasse é um país civilizado.